Fábrica Fábrica maluca, produz só diversão Indústria de biruta, faz brincadeira e alegria de montão Fábrica maluca, produz só diversão Indústria de biruta, faz brincadeira e alegria de montão Fábrica, brincadeira, produz só emoção Inventa aventura e confusão Fábrica, uma engenhoca, recicla uma tranqueira Transforma tudo na televisão Fábrica maluca, ninguém é bichuruca Todo mundo na fabricação Fábrica maluca, ninguém é bichuruca Todo mundo na fabricação Fábrica maluca, produz só diversão Indústria de biruta, faz brincadeira e alegria de montão Fábrica maluca, produz só diversão Indústria de biruta, faz brincadeira e alegria de montão Fábrica, brincadeira, produz só emoção Inventa aventura e confusão Fábrica, uma engenhoca, recicla uma tranqueira Transforma tudo na televisão Fábrica maluca, faz brincadeira e alegria de montão Fábrica, vai brincadeira e alegria de montão Fábrica maluca, faz brincadeira e alegria de montão Fábrica maluca, trabalha de montão Tchau, crianças! Mua!